Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxen Not Included na nossa base do desafio Hardcore Plus e olha aí, perdi a porcaria do Airlock aqui ó, a filha da mãe, essa bagaça desse limo caiu aqui, empurrou minha bolinha de petróleo, deixa eu secar aqui e aí eu já trago esse petróleo pra cá, subir 10, pior que eu vou ter que encher de novo aqui porque esse oxigênio vai subir né, não é pouco oxigênio que tem aqui não, tem bastante, tem mais de 5kg aqui de oxigênio, eu subir isso aqui pra cá e colocar uma saída de alta pressão aqui e esvaziar isso aqui, deixa eu ver como é que tá lá o foguete lá, se já fizeram aqui o, fizeram, tá aqui a placa de condição de gelo, tá derretendo, beleza, já posso liberar, certo, porque ela vai derreter e vai cair aqui, beleza, aqui tá certo, vão ligar e já vão voltar a produzir, certinho. Vamos ver aqui se fez o Airlock, opa, perdi de novo, aí é sacanagem, hein, não esvaziaram aqui a garrafa não, o que aconteceu? Pior que não tem outra garrafa de petróleo aqui, né, teria que abrir aqui ó, contém de petróleo aqui, vamos abrir aqui, porra mano, me ajuda aí, porra, tem bastante petróleo aqui, aí esquentou aqui, putz mano, que sacanagem, tava indo tão bem, isso, checa aí, pronto, move pra cá, o que aconteceu que saiu daqui a bolinha, hein, não entendi, trouxeram pra cá já? Pera aí, deixa eu esvaziar isso aqui antes que você faça cagada. Então galera, o que que tá acontecendo com os pacus aqui? Aí, pronto, agora tá certo. O que que tá acontecendo com os pacus? Ixi, tá soltando oxigênio poluído, porque aí tá misturando tudo, puta merda, mano, meu Deus do céu, sacanagem. Quanto falta pra isso aqui? Já voltou. Já voltou, pô, já tem água fria aqui, por que que não tá descendo mais? Ah, tá passando pelas entradas do foguete. Cacetada, hein? Tem que botar uma ponte aqui, uma aqui, uma aqui, ó, só pra dar continuidade aqui no sistema de arrefecimento da base. Ih, esse cara tá aqui por quê? Pode laçar. Então, o que que tá acontecendo com os pacus aqui, galera? É o seguinte, os pacus, eles não tão perdendo a chance base deles de botar ovo, ó, tá? Eles tão com a felicidade a felicidade ali em menos 558, e eles tão com a chance base de botar ovo fixo ali, ó, em 7% por ciclo. Então, independente da quantidade de pacus que tem aqui dentro, eles tão botando ovo, mano. Por isso que tá esse inferno aqui, ó. Tão falando aqui de quase 600 pacus já aqui dentro. Tá absurdo o negócio. E aí, o que que eu preciso agora? Eu preciso gerar mais e mais energia. Eu tava pensando aqui em puxar uma turbina aqui, ó, nesse ponto aqui. Eu preciso isolar essa área, né? Isolar isso aqui. Deixar os duplicantes descer por aqui, talvez. E aí, eu colocaria mais turbinas aqui embaixo, ó. Deixar eles descer direto e colocaria umas turbinas aqui, ó. Deixa eu ver onde eu consigo brincar aqui. Deixa eu colocar aqui. Pode ser 5, né? Pra fechar a sala. Uma, duas, dá pra pôr aqui? Aí seria 3. Deixa eu ver a temperatura. Peraí que eu não vi. Dá. Dá pra pôr mais uma turbina aqui certinho. Só tem que tirar esse cara daqui. E se eu descesse por aqui? É verdade. Por que que eu vou descer por aqui? Não faz sentido. Já tem a escada aqui, ó. Desce até aqui. Ah, é porque não cabe. Só cabe 4 aqui. E pior que ainda tem que colocar o... Bom, vou deixar 4, então. Tira aqui, ó. Aí eu desço por aqui. Vou deixar 4? Nada. Vou deixar 5. Ih, ficou preso. E logo eu. cancelo isso aqui. E vamos fechar aqui, ó. Certo? Então eles conseguem vir por aqui e fechar essa área. Como é que tá a temperatura desse absalito? Beleza, esse aqui pode ser escavado. Aí aqui eu posso fazer isso. E aqui eu ponho mais uma turbina e dá certinho. E aí como é que eu vou fazer aqui? ó, blocos de... adiabáticos. Vai fechar até aqui, né? 5. Será que eu vou ter que escavar aqui primeiro, dessa forma. E aí eu transformo esse calor aqui, que é um bom calor, em eletricidade também. Plugando aqui, ó. Cabo de alta potência. Aqui, ó. Aqui. Vamos ter que apelar agora já pra malguma de ouro, hein? Isso vai até aqui. Vamos ver como é que tá a temperatura aqui já agora do... do urânio. 2.889 e... o foguete está a 1.289. Falta 1.200 graus ainda. É isso mesmo. 1.200 graus pra... Já foi metade. Aí, ó. Ó quem chegou aí. O Ed não tá mostrando o nome dele, né? Agora que eu percebi, mano. Na verdade eu já tinha percebido antes, né? Mas... Enquanto eu consigo. Ó, já dá pra fazer bastante aço, pô. Deixa eu tirar o cobalto. É porque ele segue de cima pra baixo, né? Não dá pra você... Tá vendo aqui? Aqui era uma chance deles usarem o cabo de automação, né? De bits, né? E aí cada sequência de bits era um produto. Mas não, né? Os caras colocam bits no jogo e... É quase que inútil. Fazer o quê? Agora produzindo aço lá vai ser no dobro da velocidade que vai... esquentar. Tá subindo demais a... A pressão da base, ó. Sete quilos de oxigênio. Passou um oxigênio aqui abaixo da temperatura. Por isso que abriu, ó. O oxigênio poluído passou aqui, ó. Deixa eu dar uma segurada nesse cara aqui. Opa, peraí. Volta, volta. Aí, não saiu. Passou um gászinho aqui abaixo do esperado aqui, ó. Um oxigênio poluído. Aí abriu a porta. Deve ter ficado aberto. Por isso que os duplicantes estão estressando, pô. A base ficou super pressurizada. Isso é um perigo, ó. Tem que tirar isso aqui daqui logo. Podia aproveitar que eles estão com o estímpano estourado e... Bom, ok. Vamos remover isso aqui. E aqui falta voltar a resfriar, né? Subiu a temperatura aqui de novo do... Passar umas bolhas por aqui. De água gelada. Aqui. Tem que dar o clears aqui, ó. Senão não vai funcionar. Aqui. Aqui. Aqui tá errado. Tem que isolar esses caras aqui. Aqui. E aqui. Pronto. Deixa eu ver agora. Como é que tá a situação? Beleza, vai sair agora mais água fria. Caramba, quem atrás de vídeo isso aqui, hein? Zoou tudo minha produção de cogumelo. Mas também comida, né? Vou deixar a parte. Estão presos aqui, ó. Estão presos. Precisa que alguém construiu a escada aqui. Estão travadíssimos. E o Eric não escava, né? Que beleza, hein, Eric? Tá no lugar perfeito. Tem que trocar aqui pra uma escada normal. Só pra eles saírem daqui. Galera, porque o Riba já... Pronto. Aí. Aí, pronto. Deu tempo. Rapaz, deu uma subida boa na pressão da base. Que perigo. Aí, tá baixando de novo. Já tá 5 quilos aqui, ó. Nessa área. Vocês viram? Um vacilozinho. O estresse estourou. Galera, falar pra vocês, viu? Eu tô um pouco preocupado com esse negócio aqui, viu? Tô um pouco preocupado. Porque... Esses pacos vão ficar botando ovo aqui, mano. Agora... Agora não tem mais volta. Porque eles estão travados aqui. Perigoso. Muito bicho. Então, vamos ver. Deixa aí, né? Vamos ver o que acontece. Vai já terminar aqui embaixo. Vamos puxar aqui mais turbinas... Mais uma turbina pra cá. Aí, três... Quatro... Cinco. Não, a de aço não, pô. Quem mandou de aço? Tá mexendo com cobre até agora. Ah, perderam acesso ao cobre. Pode ser tungstêner. Não tem problema. Tungstêner não. Cobalto. Bora a aço não, pô. Aço tá de sacanagem. Olha aí, ó. Já tá subindo aqui a temperatura do foguete. Tá chegando a 2K já. Deixa eu ver quanto é que tá aqui o... O urânio. Tá 2,967. É o que tá saindo, né? O que fica embaixo é o que tá saindo. O que tá dentro da máquina é isso aqui, ó. 2,961. É o que tá voltando. No próximo giro já esquenta de novo. Já estamos em 1.912 já. Vamos lá. Uma coisa que eu tô notando aqui... Nessa dificuldade aqui tá atrasando bastante é a questão dos trajes. Né? Os trajes eles tão quebrando uma velocidade, mano... Inacreditável os trajes tão quebrando. É muito rápido o traje quebra. E parece que eles não tão... Não tão ficando com a tarefa de devolver o traje, ó. É verdade. Agora que eu me toquei não tá ficando aqui disponível pra devolver o traje, ó. Estranho. É, aqui tá. Mas aqui não tá. E não tem duplicante pra lá. Tem? Não, não tem. Ué. Olha, eu acho que eu deveria passar essa última turbina... Pra... Eu tenho que entrar no vácuo aqui, né? Não tem como não entrar no vácuo. E aí na entrada ali eu consigo colocar... Pra fazer a atualização das turbinas. A energia tá piscando demais. E ainda pra ajudar eu deixei estourar os tímpanos do duplicante tudo da base. Agora tem que esperar de novo tirar esses 20% de estresse aí, né? E o problema é que tá piscando a energia. Deixa eu... Pera aí que tem coisas aqui que eu vou ter que parar, mano. Tem coisa que eu vou ter que parar. O resfriador aquático eu já parei. Ó, como aquece quando para. E aqui vai demorar ainda, né? Porque aqui o oxigênio tava bem quente. Bem frio, quer dizer. Bom, o estresse voltou a baixar, né? A pressão aqui deu uma diminuída. É... Eu acho que eu deveria fazer mais... Ó, os trajes tão aqui. Só falta entregar. Eu acho que eu deveria fazer mais trajes de chumbo. Só que eu tô sem chumbo no momento. Eu só tenho 70 quilos. Na verdade eu acho que eu tô sem acesso... Não. Aqui os trajes tão todos entregues. E do outro lado? Tá. Do outro lado tá... É aqui onde eles tão mais saindo, né? Que eles tão saindo pouco desse lado aqui. É... Eu poderia começar a derrubar esse chumbo desse bioma aqui agora. Mas aqui, daqui de baixo aqui é melhor pra derrubar, ó. Esse aqui tá melhor. Tá muito mais acessível. Ó, aqui. Derrubar tudo esse bioma aqui, ó. Esse bioma tem que ir tudo pro chão. Então vamos já começar aqui, ó. Quatro de altura. Um, dois, três... Pra baixo, né? Um, dois, três, quatro pra cima. Aqui. Um, dois, três... Um, dois, três, quatro. Aqui. Mandar tudo pra baixo. Vai cair... Eita, caiu areia tudo aqui, ó. Vai lá de cima. E esse cano eu já pluguei ele, né? Só falta eletricidade lá embaixo. Aqui é só plugar aqui. Pra encher o restante aqui do que falta do... Do aquário. Eu acho que o hidrogênio aqui... Aí, já bateu aqui o hidrogênio, que eu preciso. Né? Ficou dez quilos aqui de hidrogênio. Mas o importante é isso aqui, ó. As escamas tão crescendo sem parar. E agora começou a sair fibra de caniço aí até umas horas. Eu poderia já trocar o piso de onde eles dormem, pelo menos. Pelo bloco de carpete. De granito. Eu acho que é o bloco esquerdo ou é o direito. Não lembro, então vai tudo. Eita, não tenho pra fazer tudo. Não tenho fibra de caniço pra isso, não. Eu vou fazer um teste aqui. Eu não lembro qual é o bloco, se é o esquerdo ou se é o direito. Então eu vou colocar um no bloco esquerdo e um no bloco direito. Que coisa eu troco. Apesar que eu perco os recursos, né? Putz. Deixa eu deixar só um aqui por enquanto. Quem é que tá aqui nessa cama aqui? É o Pedro. Tá. Eu não lembro, galera. Eu acho que é o bloco esquerdo. Que é o que conta. Deixa eu criar uma nova rotina aqui. De sono. E mandar o Pedro pra cá. É só fazer o teste, que senão eu vou ficar... Vou ficar maluco. Vai, Pedro. Aí chegou. Deixa eu ver aqui se tá contando... É... Cóscas nos pés. É o bloco esquerdo mesmo. É o bloco esquerdo. Ó, menos 15% de estresse. E aí, enquanto ele tá aqui, vai diminuindo o estresse. E depois que ele sai, ainda dura 15 segundos, né? Então... Ó, perdeu o tímpano estourado. E aí ele fica dormindo e perdendo estresse. Então é o bloco do lado esquerdo. Perfeito. Pedro, chega. Chega, Pedro. Pode vir pra cá. É... É... 3, 6, 9. Ah, não tem problema não. Pedro. Vai trabalhar. Agora eu sei que bloco que é. É... Aqui, ó. Vai ter pra todo mundo. Canis? Acho que não, né? Mas já já tem. Putz, vai faltar... Pouco. Mas já vou deixar aqui no esquema, ó. Conforme ele for tosando os dreco. Já vai saindo. Ó, já tem ovo de dreco já lá. Preciso fazer a parte da retirada, né? Mas antes tem que plantar aqui, ó. Alguém vai ter que trazer essa semente. Alguém vai ter que pular nessa granada. Bom, eu preciso acelerar esse ovo de dreco aqui, né? Então, colocar aqui... Uma incubadora. Aqui, tá bom? E aí, vamos automatizar ela pra... Opa. Produto mais próximo, por quê? Aqui. E o sensor de ciclo. Às vezes eu coloco o sensor hídrico. Eu acabo... Confundindo e eu coloco o sensor hídrico. Mas é o sensor de ciclo, tá? Até mesmo porque um desses aqui já tá velho demais, né? Esse aqui, ó. Já vai morrer. E esse aqui tá com 88 anos, tá? Esse aqui ainda vai botar vários ovos. Tô esperando alguém vir plantar aqui. O João tá chegando. Aí, ó. Já tá quase todos os bloquinhos, já. Poderia também colocar o bloquinho aqui, ó. Nónde o duplicante fica cozinhando. Que é no do meio, aqui no caso. Aqui também é no do meio. No fogão a gás. Então, se você for colocando esses bloquinhos no local onde o duplicante fica parado. Por exemplo, aqui, ó. Nesses três blocos do meio conta pro túnel de vento. Não, acho que é só no bloco do meio, na verdade. Porque é o bloco que entra, tá? Pra fazer. O DJ Boa, acho que é esse bloco aqui, ó. Então, se você for colocando esses blocos em local específico. Você faz com que o duplicante que tá parado ali fazendo a tarefa. Que ele tenha essa diminuição de stress combada com a estrutura. Na área de escovação das criaturas. Ó, construiu. Agora aqui, ovo de dreco. Cadê? Aqui, ó. Ovo de drequinho. Pode incubar. Certo? E aqui ele vai trabalhar uns 20% só do ciclo aqui. Certo? O problema é que o ovo de dreco que tá aqui embaixo, ele não vai ser retirado. Né? Eu preciso só... Fazer essa parte aqui. Aqui, em algum momento, acho que vai acabar caindo uma semente, tá? Então, acho que eu não preciso me preocupar, não. Vou desmontar aqui, ó. Eu não lembro se tem chance de cair semente, se não for o duplicante. Mas eu acho que não cai mesmo. Mas tudo bem, não tem problema. Só vou tirar aqui, porque eu preciso fazer a retirada do material. Carregador de logística. Aí aqui tem outro autocoletor. Tem que pegar tudo lá embaixo, né? E o dreco morreu. Eu tenho que tirar todo o material daqui. Caramba, ele morreu logo antes de ser tosado, né? Pelo visto. Acabei de descobrir o que tava acontecendo aqui nos trajes. De cima. Esse aqui, ó. Tava com sempre permitido. Esse ponto de saída aqui. Eu não lembro de ter mudado isso aqui, não. Tá? E os dois de baixo tavam somente com vaga. Por isso que toda hora ficava sem traje aqui embaixo, ó. Era por esse motivo. Agora aqui, eu preciso entrar aqui, ó. Deixa eu desmontar aqui. Desmontar aqui. Eu tenho que entrar aqui no vácuo. Deixa eu procurar aqui uma garrafinha. Achei, ó. Peguei o João aqui passando com a garrafa, ó. Só mudar ele aqui que ele joga no chão. Aí, boa. E agora eu movo essa garrafa pra cá. Se ferrou. Quanto tem nessa garrafa? Dois quilos. Vai cair um pouco lá pra baixo, mas não tem problema, não. Pronto. Já pegaram já a garrafa. Aí, ó. Agora eu esvazio ela aqui. E posso entrar aqui tranquilamente. Aqui, provavelmente, eu vou fazer várias sequências aqui de turbina, viu? Eu vou aproveitar o máximo possível essa área aqui. Puxar aqui com três ou com dois de altura. Acho que pior que nem caiu pra cá o petróleo. Que estranho. Ó, o stress baixou, hein? Boa. Sacanagem. Deixa eu só colocar aqui uma coisinha aqui, ó. Um bloquinho de malha aqui. E um desodorizador aqui. Pronto. E aí eu volto aqui de novo a trabalhar esse negócio aqui. Caramba, que cagada. Acho que eu vou entrar aqui com três de altura mesmo. Porque dois eu acho que é pouco. Vou deixar com dois. E vou tentar usar o hidrogênio pra dissipar essa temperatura aqui. Porque o hidrogênio já é gás. Vou tentar. Vou tentar. Vou puxar até aqui, ó. Temperatura. Perfeito, ó. Temperatura de entrada aqui. Vai bater certinho. E aí a próxima. Eu já faço aqui por baixo. E faço umas sequências aqui de turbina pra drenar esse calor aqui. A cagada aqui, ó. Esse é o problema. Olha isso. Tem cinco quilos de oxigeno poluído aqui. Tá zoando toda a minha plantação de cogumelo. E pior que, mano... Olha isso. Tem 17 quilos de oxigênio poluído aqui, mano. Esse jogo é maluco, velho. Esse jogo é maluco. Se você tenta fazer isso aqui, você não consegue. Você não consegue. Deixa eu ver aqui como é que tá a temperatura. É, a temperatura já estabilizou de novo. A parte de baixo aqui já esfriou outra vez, né? Já. E aí o dióxido de carbono que eu tinha todo, ele tá tentando achar um lugar aí pra se enfiar, mas... Vai ser muito difícil fazer esse dióxido... Esse oxigênio poluído subir. Eu vou ter que fazer um esquema aqui, ó. Pra trocar todo esse... Tem que fazer isso aqui, ó. Não, peraí. Deixa eu dividir melhor isso aqui. Fazer aqui assim, ó. E aí eu vou colocar de dois em dois. No final pode deixar quatro, vai. Logar aqui. E aí vamos tentar desodorizar isso. Porque o negócio aqui ficou feio. E eu acho que o dióxido de carbono tá vindo pra cá, velho. Tô com essa impressão. Não, acho que não tá, não. Mano, que... Porcaria. Deixa eu só eles fazerem os cabos aqui, ó. Ligou. Acho que eles já entregaram já, né? A areia e tudo. Vamos começar aqui pelo canto, ó. Fazer assim, ó. Provavelmente vai passar mais oxigênio poluído do que eu queria. Ó, já abriu a parte de baixo aqui, ó. É, vamos passar pra próxima fiada já. Beleza, aqui ficou no vácuo. Mas a altura aqui não ficou legal. Vou ter que transferir essa temperatura. Vou fazer o seguinte, ó. Vamos entrar até... Aqui. E eu vou transferir essa temperatura pra cima. E aqui eu preciso isolar, né? Vou arriscar com dois de altura, tá? Peraí, deixa eu escavar um pouco mais. Que aí eu... Eu já jogo esse material pra baixo. Ele não fica dentro do vapor. E eu não preciso me preocupar em tirar ele daqui. Sim, tem aqui pelo menos. Ah, agora sim. Agora os trases se ajeitaram. Aí aqui toda essa água. Ela vai voltar pra cá. E vai pingar por aqui em algum lugar. Só não sei aonde ainda. Aqui na verdade eu nem preciso puxar tanto assim, né? Eu poderia só usar essa área aqui, ó. E aí eu puxaria daqui de baixo, ó. Dá pra espetar aqui o calor. Vou puxar daqui, ó. Bloquinho de janela. Peraí. O bloco de metal. De tungstênio. Eu não lembro quanto... Eu não lembro. Peraí, deixa eu só ver aqui rapidão. O de aço tem... 54. Não, tem que ser... 60 o de tungstênio. O de alumínio não aguenta. Tem que ser... O de diamante mesmo. Diamante aqui. Aí depois vai mais dois de diamante aqui. Aqui vai a porta de tungstênio. Não, peraí. Aqui vai... A porta vai... É mais pra trás, pô. É aqui, ó. Porque a porta vai dar condutividade pelos blocos aqui, ó. Que eu vou puxar a temperatura por aqui. Pra ficar legal mesmo, o certo era eu fazer um... Espetar lá pra baixo, né? Pra pegar essa temperatura. Melhorar a condutividade. Porque a condutividade do... E eu fiz de vidro. Parabéns. Diamante, pô. Eu acho que eu vou fazer isso, ó. O problema é fazer, né, mano? Que dá maior trabalho. Porque aí você tem que ir... Putz, não dá pra fazer de uma vez. Mas tem que ir fazendo aos pouquinhos. Pode também usar alumínio líquido. Mas o alumínio, ele... Né? Ele precisa de muito pra poder fazer um bloco, né? Acho que são oito toneladas pra fazer um bloco de alumínio. E ele passar pra próxima. Tem que fazer assim mesmo. Aqui. Aí a porta vai aqui. Certo? Acho que dá pra pôr aqui também. Porque não vai ter condutividade pela diagonal, né? Só que aí ele não consegue construir. Aí. E aí a porta vai aqui. E aí eu sei agora que essa turbina finaliza aqui. Pinga aqui, né? Dessa forma. Vamos acelerar essa construção aqui. Três baixando de novo. Só pra lembrar que aqui qualquer vacilo já era, hein? Estamos falando aqui, ó. De blocos aqui a 1200 graus de temperatura. Tá baixa a temperatura, inclusive, né? Lá em cima tá mais quente. Aqui ainda tá 1300. É, tá mais frio aqui. Será que tá vazando? Não, não tá vazando. Só tá mais frio mesmo. Aí aqui eu já posso pôr o outro bloco de diamante aqui. Portinha de tungstênio. Vou fora... Não, de aço é melhor, né? O aço vai ter mais condutividade aqui. Sensor de temperatura. Aqui. Aqui já tá feito, ó. Temperatura subindo, ó lá. Coisa linda. Acho que tá errado, né? Tá o contrário. A pisa é o contrário. Eu teria que botar outro bloco aqui na frente agora. Uuuh, caceta, viu? Vamos mudar isso aqui. É o contrário, pô. Não tá errado, né? É só a porta que tá invertida. É aqui, ó. É a porta vai aqui atrás e o bloco vai aqui na frente. Só que esse bloco aqui não vai mais poder ser esse aqui, ó. Tem que trocar ele com bloco adiabático aqui. Cabeção mesmo, né? E eu tô fazendo e tô aqui. Tá todo vapor. Bloco de aço. Aqui de aço também. Pior que agora eu não lembro se vai conduzir a temperatura da porta de baixo pra cima. Deixa eu até inverter esse sensor aqui. Ah, tá. Vai sim, vai conduzir. E agora eu não sei se ele tá conduzindo desse absalito aqui. Esse aqui tá esquentando, ó. Vou fazer o seguinte. Deixa eu abrir essa porta. Na dúvida, abre aqui mais um pouquinho e pega mais temperatura. Tá aqui já? Não custa nada. E aqui é bloco adiabático. Dois de altura. E aí como é que eu vou fazer pra... Bom, já puxa logo tudo, né? Pra não ter erro. E aí como é que eu vou fazer pra girar essa temperatura aqui dentro? Vou usar hidrogênio, provavelmente. E aí... Vamos lá. Essas turbinas vão trabalhar sem parar. Eu utilizaria tubos radiadores. Eles vão passar aqui por dentro. Na verdade, eles tem que passar aqui, né? Porque se eles passarem aqui por trás, vai dar ruim. Eles podem passar pela porta também. Fazer assim, ó. Até aqui. E aqui uma ponte. Vou acelerar esse processo aqui atrás. Eu tenho exatamente 359 de diamante. Só que vai cair bastante aqui, né? Dessa área. Ó, tem um bolsão de diamante aqui, ó. Que já podia até escavar. Chumbo. Bastante coisa. Ops! Tivemos um problema aqui. Um problemaço. É... Estourou aqui a lateral aqui. Só que agora eu vou ter que proibir os duplicantes de entrarem aqui. Por quê? Porque eles vão morrer aqui dentro. E eu tenho que esperar ficar no vácuo de novo agora. Então, essa galera não podia nem estar aqui. Putz, aí. O calor. Temperatura aqui. Tem que esperar ficar no vácuo agora de novo. Mas abriu aqui, ó. Isso que importa. Tem que esperar esse vapor todo ir embora. Porque vai ficar no vácuo, né? Não tem nada aqui que vai ficar sublimando aqui à toa. Então, essa galera tem que ir embora daqui. O que é que ficou aqui no canto? Tá vendo? Alumínio derretido. Certo? Eu acho que agora aqui eles não entram mais. Entrou pra quê, mano? Tentou consertar, né? Finaria de metais. Desativo o autorreparo. Pode ir embora. Oh! Some daí. Some daí. Tem alguém incapacitado. Beleza. Foi embora. Que perigo, hein? Dois incapacitados. Tá. Já estão na maca. Esquentaram demais a cabeça. Ó. Aqui. Agora é só finalizar o trabalho. Mais dois blocos de diamante aqui. Depois que fizer ali atrás, eu coloco dois blocos de diamante aqui. Pra ter essa condutividade. E eles continuam entrando lá? Continuam. Pior que tem tudo quente lá dentro, né? Acho que eles estão vindo aqui, ó. Pronto. Desativa. Agora é só esperar. Uma hora vai... Mas tá aberto agora. Isso que importa. Quando eu ficar no vácuo, eu volto aqui. Deixa eu ver se tem mais alguém pra mandar pra maca. O Diogo. Galera se machucou bonito, hein? Ó. Tão terminando já o próximo muro. Ah, não terminaram. Aí. Pronto. Agora aqui. Certo? Já tô mandando eles limparem já aqui dentro. Né? Esse absalito aqui nem precisa, né? Ele não vai influenciar em nada. Porque quando o absalito vira... Vira entulho, né? Ele... Acho que só serve... É. Tem no endgame. Ele serve pros... Pros bichos comerem, né? Pro vagalume comer. E pra alguma receita. Só não tô lembrando qual que é agora. Mas ele entra em alguma receita. E agora eu tenho que trazer hidrogênio... Pra cá. Melhor lugar pra encaixar esse hidrogênio é... Uma ponte. Desce aqui. E espeta uma ponte aqui. Só pra dar o giro desse hidrogênio. Deixa eu desconectar esse cara aqui, ó. Certo? Depois é só tirar a ponte. E aqui a configuração é a mesma daqui, ó. Copia as configurações desse aqui. E passa pra cá. Ó lá. Fechou. Certo? E aqui agora é só pingar água. Vamos acelerar a construção. Disso aqui. Ali embaixo já tá também acelerada. Aqui já tá pra construir. Só que é de aço. Não é de aço. É de cobre. Já construíram. E agora eu puxo hidrogênio de novo. Daqui, ó. Pouca coisa. Só pra... Fazer o giro aqui, ó. Se eu fizesse com três de altura, eu poderia pôr placas de condição térmica. Mas, mano, eu tô... Na pendura de placa de condição térmica. O negócio tá feio. Muito material, vai. Lloyd, como é que você passou sem traje pra cá, mano? Não faz isso, garoto. Não faz isso. Você tem vergonha na frente de todo mundo. Você tava indo tão bem. Bom, os cogumelos estão praticamente todos aqui nascendo, né? Só esse aqui do canto aqui que tá com uma paulada aqui de material. Mas, beleza, ó. Hidrogênio. Essa ponte aqui não precisa mais. Pode desmontar. Certo? E depois eu vou usar esse hidrogênio ainda aqui pra mandar pra cá. Tem mais gente escaldando. Eles estão entrando aqui ainda. Mas ainda tem vapor, ó. Ai, tem capacitado. Ué, caiu lá e deu água. Foi salvo, foi salvo. Tá tudo certo. Tá safe. Aqui tá tudo pronto, né? Só pingar água. Ele já tá com a configuração correta. E aí é só engatar a água aqui, ó. Eu coloco... É que eu não quero colocar aqui dentro um... Um resfriador aquático. Senão eu vou ter que fazer todo o sistema elétrico pra ele e tal. E eu acho que não precisa. Porque a gente consegue se virar aqui com o resfriamento da própria base. Agora aqui é só isolar. Pra falar a verdade, eu não sei ainda porque que eu não deixei essas portas tudo abertas. Agora que eu bitoquei. Essas portas aqui é pra tá tudo aberta, pô. Elas dividem em sala aberta. Aí, ó. Porque senão não vai passar mesmo o oxigênio poluído aqui, né? Lá pra cima. Putz, caiu o gás ácido lá dentro. A bolha de petróleo deve ter vindo pra cá, ó. Mas não tem problema. É pouca coisa. É algumas gramas só. Ele vai... Vai sumir aqui nessa brincadeira. E vamos jogar água aqui dentro agora. Que água que eu posso jogar? Pode ser essa água aqui, ó. Esse cano aqui. Nem existe mais. Vou atirar. E aí eu posso puxar uma aguinha pra cá, ó. Que aqui é a água do removedor. Beleza. Até aqui, ó. E uma ponte aqui. A princípio vai esquentar muito rápido essas turbinas, tá? Porque primeiro vai... A primeira talagada aqui de vapor vai ser quente. A verdade é que ele já abriu aqui por causa do gás ácido, né? É verdade. Ó, terminaram. Agora vamos puxar essa água pra cá. Só construir esses canos aqui que faltam. Vou dar o pliers aqui pra ir mais rápido, ó. Pra você ficar removendo tanto dióxido de carbono assim, ó. E aí já libera aqui mais uma produção de energia através dessa bateria térmica que eu tenho aqui. Provavelmente eu vou trabalhar aqui mais um pouco ainda dessa... Talvez eu faça mais um desse aqui embaixo, ó. Só com menos turbinas, né? Certinho, ó. É isso que eu quero, ó. É exatamente isso que eu quero. Vai, vapor. Eu não quero muito vapor aqui. Porque eu quero que essa temperatura, né? Espalhe com mais tranquilidade. Então muito vapor me atrapalha. E o bom aqui é que o gás ácido vai ficar embaixo, né? Ó, já deu aqui no canto... O suficiente pra turbina ligar. Que é 2kg de vapor. É... Por que que essa turbina não ligou? Cano bloqueado. Ah, tá. Beleza. Já chega aqui, ó. Pronto. Perfeito, galera. É isso. Temos mais uma fonte de energia garantida aí por um bom tempo. Tá muito quente ainda o vapor. Acho que eu vou mudar isso aqui pra... Acima de 150, pra ver como é que fica. E tome o duplicante escaldando. Ai, de novo, Ribas. Boa. Como é que tá aqui? Tem vapor ainda. 15 gramas. Tem que esperar. É também, ó. Tem alumínio aqui a 800 gramas. Aqui, ó. Aí fica difícil, né? E o duplicante não consegue secar aqui, ó. Porque tem 225kg. Que beleza. Mas deu bom. O importante é que abriu a parede... Hum, será que... Eu esqueci aqui, ó. Ah, ainda não deu ainda. Tá... 73 graus ainda aqui, ó. Beleza. Demora mesmo. Ainda mais duas coisas ao mesmo tempo rolando, né? Opa, agora acho que ficou bom, hein, galera. Olha aí, ó. Olha aí. As quatro turbinas torando temperatura. Ó, energia pra dentro da base agora. Agora sim, hein. Agora ficou legal. Posso até ligar meus resfriadores aquáticos de volta. E eles continuam entrando lá. Aqui e aqui. E tá resolvido. Incapacitado de novo. Agora foi o João. Bem que tem marca pra todo mundo, né? E é isso aí, galera. Finalizou o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. O João foi salvo, né? Foi salvo? Foi. A gente se vê lá. Valeu. Falou. E aí E aí E aí E aí E aí E aí